Infecção de chante é sempre complicado de falar porque tem algumas acho que tem dois grandes problemas o primeiro é embora eu vou tentar aqui que nem eu estava falando no começo daquele dia antes de abrir a apresentação tentar dar algumas linhas gerais do que fazer de ter uma linha de pensamento mas na prática a teoria é outra como se diz quer dizer muitas vezes são casos complicados com internações prolongadas super infecção aí você perde o timing de fazer o tratamento aí o paciente volta a infectar piora o líquor e assim por diante vocês sabem muito bem nesse caso nos nossos serviços que é mais ou menos complicado são geralmente complicados e outra questão eu tentei aqui nessa apresentação povoar ao máximo com dados técnicos com literatura para que a gente possa fazer o máximo de coisas respaldado pela literatura mas tem muita coisa que sai da nossa cabeça ou então que vem da experiência mesmo por isso que é até bom o Ricardo, o Koji e quem mais tiver mais experiência nisso aí fique à vontade também para opinar o que eu vou falar aqui não é um corolário ou a verdade absoluta muito pelo contrário a questão do termo entre shunt e derivação aqui vai ser intercambiável mas vocês sabem que tem algumas o termo shunt em inglês é um pouquinho melhor que não é só o desvio em si e sim é mais um atalho mas eu vou usar eles intercambiavelmente aqui então o ADVP ou derivação é a mesma coisa eu vou contextualizando aqui vou falando aos poucos vou tentar não ser muito maçante e rápido tudo que eu for falar aqui eu vou tentar contextualizar também um pouco eu vou começar na verdade não com infecções neurocirúrgicas ou de shunt em si mas infecções cirúrgicas em geral porque às vezes a gente não dá muita atenção mas não somos só nós que temos infecção muito pelo contrário outras especialidades inclusive lidam muito mais com infecção do que a nossa inclusive por lidarem em ambientes menos estéreos do que a nossa por assim dizer só para ter uma ideia todas as infecções mais ou menos 3% de cirurgias limpas de todas as especialidades vão ter algum tipo de infecção 38% é um dado bastante alarmante 38% dos pacientes vão ter algum tipo de infecção que é bastante é um número que chama bastante atenção de todas as infecções ou das internações para infecção 16% são as infecções relacionadas à cirurgia então vejam vocês que é uma carga bastante grande também como eu vou falar que depois embora muitas vezes a gente tem que pensar o máximo e evitar mas infelizmente elas acontecem por mais que a gente tome todos os cuidados e nos Estados Unidos de acordo com as instituições oficiais deles você tem cerca de 500 mil infecções de cirurgia por ano ou seja bastante coisa e eu chamei aqui de alguns problemas insolúveis porque como eu disse apesar de todas as nossas medidas e nós em neurocirurgia somos eu acho ou pelo menos temos que ser neuróticos no bom sentido com todas as técnicas de anticepsia e esterilização mas existem alguns problemas da própria cirurgia que são insolúveis quer dizer nós abrimos uma porta de entrada naturalmente não tem como isso não acontecer e isso traz sempre uma imunossupressão vocês sabem inclusive pela própria anestesia mas também o procedimento cirúrgico o paciente tem uma resposta metabólica ao trauma cirúrgico vocês sabem disso então isso aqui não tem muito como a gente mexer por melhor que seja a nossa técnica só que infelizmente isso traz uma alta morbidade de custo elevado e considera-se de fato que as infecções sejam evitáveis até certo ponto eu diria e também para a nossa sorte elas são tratáveis em sua maior parte acho que hoje não sei casos muito excepcionais a gente não pode aceitar grandes e maiores mortalidades relacionadas à infecção baseado na tecnologia que a gente tem eu começo a falar de história eu gosto de falar de história mas geralmente a gente tenta levar os nomes a história serve para a gente entender até que ponto a gente está só que infecção vocês imaginam é uma história de milênios na verdade eu só destaquei alguns nomes históricos que eu acho que a biografia desses nomes é importante é interessante as vinhetas históricas são interessantes então quem tiver interesse procurar saber um pouco mais desses indivíduos porque como sempre são aqueles gêneros da história que transformam uma coisa ninguém sabe o que fazer com muitas vezes uma solução até que trivial e uma traz uma grande solução para um grande problema começa com Hipócrates quem já leu os aforismos dele sabe que tem uma parte só de supurações então ele já sabia que não aconteceu uma ameaçadora à vida a grande maioria dos pacientes morri inclusive ele descreve também que ele já usava vinho não estou querendo estimular ninguém a beber vinho mas os polifenóis do vinho tem uma ação bactericida então podia ser usado em algumas feridas como eu disse só vou passar por alguns nomes semelvaz acho que todo mundo conhece talvez o primeiro que atentou ou um dos primeiros que atentou para a questão da infecção cirúrgica lembrem vocês da questão da febre corporal mas a enfermaria dos médicos em Viena que não lavavam as mãos tinha uma chance uma taxa muito maior do que numa enfermaria de parteiras de obstetras não médicas e foi aí que ele viu achou essa diferença inaceitável e começou a pregar alguns métodos de anticepsia o Pasteur foi aquele que realmente teve a ideia de que a infecção era relacionada a algum micro-organismo isso já pulando há alguns séculos a gente já está aqui no século XIX Lister um dos pais da cirurgia quem teve a possibilidade de visitar o museu do Royal College em Londres viu que ele tinha alguns aparelhos em que ele instilava vapor de ácido carbólico ou fenol na sala cirúrgica para diminuir a infecção e de fato diminuiu isso ainda no século XIX qual que foi aquele que descreveu inicialmente as bactérias claro ele ficou muito conhecido por causa da tuberculose mas ele já tinha uma série de trabalhos um trabalho seminar inclusive em infecção de ferida cirúrgica e descreveu pelo menos seis tipos de bactérias que estavam relacionadas especificamente a infecções cirúrgicas então vocês veem que isso foi evoluindo e aí hoje para a gente por exemplo a gente não consegue pensar em infecção sem pensar na disseminação da infecção sepse os conceitos inclusive de sepse grave só de choque séptico mas até o começo do século passado isso não era uma coisa que ainda era corrente esse conceito ainda não existia foi esse cidadão aqui Hugo Schottmiller que em 1914 publicou um trabalho e descreveu essa questão da patogenicidade da invasão da corrente sanguínea e aí sim causar uma infecção sistêmica obviamente que a gente não quer que chegue nesse ponto como vocês sabem e aí só para citar o último tem uma biografia extremamente interessante inclusive Sir Alexander Fleming que descobriu a penicilina e hoje abriu o caminho ganhou o Nobel em 1945 e abriu o caminho para que a gente pudesse tratar essas nossas infecções eu falei um pouquinho das infecções cirúrgicas em geral claro eu não preciso frisar para vocês a importância da hidrocefalia do tratamento da hidrocefalia na nossa prática na neurocirurgia sem dúvida é um dos pontos mais importantes mas só para lembrar alguns números aqui inclusive de um trabalho relativamente recente publicado no Journal of Pediatrics 2018 é um trabalho de alguns centros americanos é um trabalho mais de epidemiologistas não de cirurgiões mas em que eles estimaram que nos Estados Unidos cerca de 125 mil pessoas vivam com chants com válvulas um pouco menos da metade 56 mil desses pacientes são crianças e estavam cerca de 18 mil chants novos por ano nos Estados Unidos e isso é responsável por 70 mil internações anuais ou seja números bastante expressivos e claro vocês sabem que por mais que a gente tenha utilizado a endoscopia com um número cada vez maior de indicações e de possibilidades e melhoria nos neuroendoscópios ainda a DVP é sem dúvida a técnica mais utilizada e mais ou menos dois terços ainda vão ser tratados com a DVP e só para ter uma ideia da carga financeira que isso traz hoje isso está mais do que a nunca em voga gasta-se quase um bilhão e meio nos Estados Unidos por causa de chants por ano um bilhão número bem chamativo e as infecções em si cortando as internações mais ou menos 250 milhões de dólares ou seja custo bastante elevado o Ricardo falou isso na apresentação dele inclusive esse slide aqui agradeço a ele as válvulas vocês sabem que com o advento delas a partir das décadas 50 e 60 houve uma queda absurda na maior mortalidade da hidrocefalia e é por isso que ele colocou aquela fala de 1976 de um livro bastante conhecido controversas em neurocirurgia que é apesar de a gente não gostar dos chants por todos os problemas infecção sem dúvida é um dos mais importantes mas a gente tem que utilizá-los então não tem como a gente escapar disso prevenir uma vez que a gente definiu a gente vai ter que utilizá-lo e a gente vai ter que lidar com a questão do chante acho que essa é uma primeira ideia que eu queria passar quer dizer a gente que milita em neurocirurgia e neurocirurgia pediatra esse aqui é nosso serviço nos últimos 20 anos antes até tinha um volume maior começo dos anos 2000 hoje a gente fala entre 20 a 30% da nossa prática é hidrocefalia e esses pacientes vão ter infecção então só para ter uma ideia local a infecção também tem uma influência geográfica em 2016 que foi quando eu fiz esses slides a gente tem até os números mais recentes mas em 2016 a gente fez 126 cirurgias para hidrocefalia em crianças no nosso serviço em 55 pacientes ou seja veja só uma média de mais de duas cirurgias para cada paciente vocês lembram tem pacientes aqui que fizeram mais de 10 12 cirurgias e a média de internação é muito alta desses pacientes praticamente 20 dias então é aquilo que eu estava dizendo uma carga muito complicada tanto para o serviço de saúde quanto para a família você ficar pelo menos 20 dias internado não é muito fácil e nós não temos muito no Brasil mas nos países uma das maneiras de se evitar essa carga nos países desenvolvidos é você desenvolver protocolos rígidos que aqui nesse país é um pouco complicado vocês sabem por todas as diferenças regionais por exemplo lá na Inglaterra isso aqui inclusive se você não seguisse essas regras que é NHA vocês sabem que é o SUS britânico né claro com essas particularidades funciona bem e eles tinham um braço que chamava NICE National Institute for Clinical Excellence que regulava determinados pontos e padrões que você deveria seguir nas doenças que você tratar e se você por exemplo não seguisse isso não tivesse um compliance com esses números seu serviço podia sofrer desde punções mais leves até ser fechado para aquela patologia por exemplo entendeu então por exemplo lá eles aceitam no máximo 10% de infecção primária do primeiro chante e aqui nós batemos na trave na verdade nesse ano nem sei se nos últimos anos a gente andou seguindo uma infecção no primeiro ano na verdade infecção não aqui só coloquei para ilustrar falha de 40% aqui até que a gente ficou mais tranquilo 25% uma taxa de revisão que certamente em alguns anos também a gente deve ter ultrapassado de não mais de 20% nesse ano em particular a gente estava também dentro provavelmente foi por isso que eu escolhi esse ano que a gente não brincando mas como qualquer infecção não quis colocar aqui um slide só para isso mas vocês sabem que a prevenção é essencial melhor do que ter a infecção sem dúvida nenhuma é não tê-la se você conseguir evitá-la ao máximo por boas rotinas de prevenção isso está muito mais vai ficar muito melhor eu diria do que se você tiver que tratar um paciente com infecção de chante claro que aqui a gente está falando muitas vezes de urgências então você não tem como por exemplo deixar de operar um paciente porque ele tem comorbidade ou porque experiência com criança mas por exemplo se você pudesse evitar de operar um paciente com diabetes compensado melhor paciente que tem uma infecção por exemplo em um sítio à distância e assim por diante paciente desnutrido então na urgência muitas vezes a gente não consegue evitar isso daqui o mesmo vale às vezes para tempo de internação embora evitar deixar o paciente internado por muito tempo antes inclusive se for para uma uma cirurgia eletiva ou semeletiva por exemplo o HPN tem estudos mostrando muito bem que quanto menos tiver internado antes melhor inclusive se possível internar no dia e como eu disse nutrição infecção remota se for possível controlar isso ótimo mas a gente sabe que muitas vezes não é o caso porque como eu disse isso é uma situação de urgência vou falar um pouquinho aqui de algumas questões no centro cirúrgico aqui entra aquilo que eu falei para vocês um pouco da minha própria experiência do que eu acho um pouco de ciência também e no caso do pós-operatório se possível também se o paciente se recuperar bem como a gente faz naturalmente as nossas rotinas de curativos alta precoce manter antibiótico profilaxia por 24 horas esses pontos eu vou discutir aqui para frente só para vocês terem uma ideia com relação a fatores de risco isso aqui eu tirei de algum desses trabalhos todos esses fatores já foram estudados como possibilidade de diminuir a chance de ter uma infecção desde idade raça questão de paciente por exemplo nos Estados Unidos que é importante se ele tem no Brasil também seguro ou não se o paciente tem um chance prévio a gente sabe que isso é um dos fatores que aumenta a chance quer dizer apesar de vários estudos isso aparentemente não aumenta muito a chance de infecção etiologia sem dúvida eu vou comentar isso daqui depois e as questões da cirurgia eu vou passar por esses dois pontos aqui na verdade resumir como vocês viram são muitos isso aqui acho que o Ricardo já tinha apresentado também na apresentação dele mas esses são fatores de risco relacionados ao paciente então pacientes prematuros claro toda a questão de desnutrição imunidade pacientes colonizados com internação prolongada idade lactentes tem uma chance maior de infecção desnutridos como eu disse a mielomeningocele por si só vocês sabem é quase como se fosse uma fístula natural e os pacientes obviamente com fístula e com complicações de ferida cirúrgica essas são as crianças na verdade que tem uma chance maior de infecção de chante são os fatores de risco para a criança ter uma uma chance maior de ter infecção no seu chante com relação a técnica como eu disse existem várias coisas ali na verdade eu selecionei algumas aqui essas aqui são as que eu faço essas aqui são as que eu não faço muita questão isso aqui infelizmente apesar da gente não ter como mudar vou discutir com vocês mas muito mais periente cirurgião menor é a sua taxa isso daí é mais ou menos esperado então não tenho muita dúvida claro uma boa antibiótico profilaxia seguindo os protocolos que é uma coisa que geralmente a gente não faz a questão da anticepsia muitas vezes a gente também não faz isso mas a sala quando a gente vai colocar uma DVP deveria estar a porta fechada e só entrar quem realmente precisa circulante evitar sair ao máximo quem já fez uma válvula na UE todos aqui já fizemos várias sabe o circo que é entre aspas e a questão do tempo cirúrgico eu sempre falo para vocês também para os residentes quem está aí felizmente a válvula é uma cirurgia rápida mesmo então ela é para ser terminada em um tempo relativamente curto então quanto menos tempo de exposição da válvula quanto menos tempo do paciente aberto sem dúvida nenhuma menores são as chances de infecção e eu até prefiro às vezes para agilizar algumas coisas não ficar esperando que o instrumentador vá lá não sei aonde entendeu porque quanto mais demora eu acho que maior é a chance e certamente eu acho que válvulas com mais de uma hora e meia sem dúvida nenhuma tem uma chance maior de infectar enfim vou passar aqui com esses temas a questão da antipiótico-profilaxia eu só queria lembrar que isso já é bem estabelecido todos nós utilizamos não só nisso em cirurgia os infectologistas já desenvolveram bem qual que é a racionalidade qual que é a ideia disso então a gente sabe que na pele do paciente o inóculo de micro-organismos é suficiente para trazer uma infecção especialmente após a diminuição dos mecanismos de defesa na cirurgia então se fosse administrar antimicrobianos e diminuir a virulência e a capacidade desses micro-organismos infectarem você pode erradicar ou retardar o crescimento desses micro-organismos e assim evitar a infecção nós temos um protocolo isso é fundamental que todo hospital tenha o seu no caso aqui eu coloquei o nosso protocolo para os pacientes em que há abertura de Duramater que é o caso de DVP então se a internação for curta é só uma cefalosporina de segunda geração se a internação for mais longa aí você precisa usar vancomicina e gentamicina é o protocolo da CCIH agora algumas coisas que a gente não faz e que por isso que eu coloquei aqui apesar da gente sempre fazer antibiótico-profilaxia é duvido aqui depois vocês podem me falar quantas vezes alguma cirurgia nossa foi feita a injeção ou administração da profilaxia 60 minutos antes da incisão olha aqui duas horas antes da incisão que é quando você vai atingir o pico da vanca então realmente esse é um dos problemas a gente geralmente mantém 24 horas e os repiques depende se a anestesia está dormindo ou não que é bastante comum a questão de duas luvas alguém uma vez me perguntou eu já tinha visto isso eu fui procurar isso tudo eu acho absolutamente dispensável no mundo esse estudo aqui mostra que pode diminuir mas por isso que eu coloquei apesar da literatura nos respaldar não sei se Ricardo Coja quem mais tiver usa mas eu não vejo muita necessidade eu só acho que claro não pode deixar sua luva sujar muito obviamente tomar todos cuidados de anticepsia um outro estudo que só para me respaldar aqui para deixar mais tranquilo não mostrou isso ou seja embora tenha esse estudo mais antigo um estudo mais recente mostrou que não faz muita diferença eu particularmente como disse não uso e a questão isso aqui é um estudo grande um estudo eu vou mostrar aqui alguns trabalhos de um grupo grande uma rede de estudo da hidrocefalia na América do Norte eles tem vários estudos sobre todos os aspectos de infecção e hidrocefalia em válvulas esse aqui é um em que eles avaliaram realmente alguns fatores pré-cirúrgicos então aqueles que eu falei para vocês foram confirmados a questão da permanência pré-operatória a gravidade das comorbidades do paciente e assim por diante agora isso aqui também o deles é um estudo bastante grande por isso que eu coloquei mas tem outros dizendo que de fato a experiência do cirurgião conta então quanto mais experiente o cirurgião melhores são as chances claro que na nossa na prática estou falando isso para vocês terem essa ideia claro a gente trabalha no hospital universitário e que todo mundo tem que aprender mas o provável o que os estudos mostram é que de fato a experiência diminui a sua chance de infecção e como eu falei para vocês a questão daquela uma hora que eu tirei aqui está relacionada a esse trabalho também se você tiver uma cirurgia de menos de uma hora e que aqui eles usaram mais de quatro horas acho que nem dá para a gente demorar quatro horas para fazer uma válvula por mais que possa ter problema mas também quanto menor o tempo menores são a sua taxa de infecção e esse mesmo grupo é esse grupo Hydrocatalus Clinical Research Network um grupo grande norte-americano tem o seu próprio protocolo publicado em 2016 que não é muito diferente do que a gente faz a única coisa que a gente deveria seguir com bastante severidade vai ser bastante sério nele então antibiótico profilaxia fazer a anticepsia como a gente faz minha de germação depois usar solução alcoólica o ideal é esperar três minutos para que o álcool seque aqui a gente não usa isso eu lembro por exemplo quando eu estava na Inglaterra que a gente tinha que ficar andando pela sala três minutos até esperar secar claro a de germação das mãos não usar creme aqui por conta daquele trabalho americano eles recomendam o double gloving eu acho que não uso de oban eu acho bastante importante acho que eu utilizaria sem dúvida e antibiótico pós-operatório o diagnóstico de infecção não tem muito segredo uma vez apesar de você fez todas essas recomendações que eu acho que a literatura acha mesmo assim como eu disse você vai ter infecções de um chante é um material estranho o organismo muitas vezes reconhece isso e isso predispõe a um aumento da chance de infecção febre sem dúvida no pós-operatório especialmente dois ou três dias depois até cinco dias é um fator preditivo positivo bastante importante mas é claro se o paciente chega principalmente com manifestações da ferida hiperemia às vezes claro os pacientes com a pele fina os pacientes mais as crianças mais novas pode ficar um pouco peremiado mas não dessa maneira pacientes por exemplo com fístula ou os pacientes realmente com saída de secreção com crosto o Ricardo já comentou do pseudocisto não vou entrar em detalhes mas também seria uma infecção crônica e os pacientes que vem com exposição com saída de secreção esses pacientes também a gente tem que considerar até para encontrar se eles têm uma infecção claro você pode colher um líquor se for descartar da infecção você vai colocar em outro sítio mas muitas vezes eles podem chegar com a ferida ruim saída de secreção e aí você vai estar diagnosticado e você vai ter que fazer o seu tratamento a tomografia claro não se presta exatamente a fazer o diagnóstico de infecção mas também vai servir para você saber aqui é um caso de artigo que você tem uma ependimite uma captação de contraste pelo ependimite mas bastante nítida mas ela vai servir para outros planejamentos e não exatamente para o diagnóstico da infecção o diagnóstico é feito pela análise do líquor como vocês sabem não é segredo para ninguém e o ideal é que se faça a punção do reservatório porque você vai ter a punção do líquor ventricular que é exatamente o que está mais comprometido além do que é o líquor que está em contato com a sua válvula que você vai precisar tratar também vai servir claro embora como eu disse serve para você ver a patência do cateter proximal e aí você vai ver a questão da prostose bioquímica e culturas essas são aquelas tabelas que a gente costuma ver nos trabalhos sobre os valores normais a gente está falando aqui geralmente de infecções bacterianas então você pode ter desde uma celularidade mais baixa entre 100 por aí mas uma ventriculite bacteriana bem desenvolvida muitas vezes os valores vão para muito mais do que isso geralmente é uma ventriculite neutrofílica com valores de proteína altas e queda de glicose a questão de se funcionar a válvula especialmente no ambiente de infecção se isso vai aumentar a infecção se você vai levar mais germes eu acho que não é uma preocupação inclusive se você tiver a suspeita de infecção ou mesmo no caso de uma possível obstrução e você queira testar a patência o risco de infecção é praticamente mínimo se você fizer seguir todas as orientações então isso aqui eu não me preocuparia então de fato se você tiver a suspeita a punção do reservatório é válida se por algum motivo existem casos em que ainda você pode avaliar a punção lombar ou de alguma outra maneira mas de maneira geral o que se deve fazer é a punção do reservatório as infecções são na maior parte das vezes causadas por estafilococco sendo que dentre os estafilococcos os de pele com a glase negativa são muito mais frequentes cerca de 60% o áureus vem em segundo com 20% depois você vai ter alguns bastões grã-positivos outros cocos grã-positivos e por fim os grã-negativos esses aqui especialmente nos pacientes já com internação um pouco mais prolongada mas isso aqui é importante porque a gente vai escolher o nosso antibiótico muitas vezes empiricamente quando o paciente chega e depois a gente vai ter que acompanhar as culturas se você suspeita o diagnóstico ou fez o diagnóstico olhou o seu líquido e realmente ele está infectado você vai ter também que decidir o que fazer com o chante se você vai retirá-lo vai tirar ele inteiro ou então vai só exteriorizar ou se você vai deixá-lo na verdade existem esse trabalho aqui por exemplo que na verdade é uma meta-análise procurou essas quatro condutas na literatura deixar a válvula e considerar utilizar só antibiótico sistêmico antibiótico sistêmico intratecal a exteriorização parcial o que a gente chama de externalização com antibiótico e a retirada completa da DVP colocação de uma DVE com os antibióticos e o que eles encontraram foi que tanto claro não se esperaria que encontrasse estudos muito conclusivos mas existe algum nível de evidência para que você ou externalize ou retire completamente como isso aqui é mais ou menos intercambiável todos os estudos mostram que de maneira geral eu prefiro retirada parcial inicialmente inclusive porque você já resolve o problema muitas vezes é raro mas às vezes você consegue tratar e já colocar uma válvula no segundo momento aqueles que não resolvem o líquor não melhora mesmo com antibióticos aí você vai considerar retirar tudo e colocar uma DVE nova e limpa e a questão do antibiótico intratecal que também foi avaliado também tem alguma evidência mas coloquei aqui só a gente pode discutir melhor depois eu acho que é uma boa ferramenta mas geralmente para aqueles casos refratais em que realmente os antibióticos sistêmicos mais essas medidas de retirada ou externalização e melhora do biofilme não estão surtindo efeito esse aqui também é o protocolo da nossa comissão de controle do HC tratamento inicial ainda empírico é vancomicina com ceftraxona ou se você tiver algum motivo para suspeitar de grana negativa um pouco mais você pode cobrir com algum antibiótico com a melhora negativa meropenia ou cefepina e depois você vai adequar o antibiótico de acordo com o resultado das culturas dessas coletas os residentes nossos sabem as rotinas por isso que a gente colhe periodicamente e do contexto clínico e claro hospitais universitários ou grandes hospitais como os que a gente trabalha a gente tem que atentar também para as bactérias multiresistentes então a gente tem que seguir também é importante saber o antibiograma das bactérias que crescem nas culturas esse aqui é um protocolo aliás que eu também tenho que reconhecer o papel do Ricardo que foi ele que desenvolveu isso aqui anos atrás foram os primeiros protocolos do serviço mas que eu mantive porque a gente ainda faz muito disso basicamente que é se você colher o líquor ele está com infecção e o paciente está toxemiado claramente a DFP não está funcionando se você tem ulceração a pele está ruim muitas vezes o melhor é você já retirar o catéter inteiro partir para uma DVP começa o seu antibiótico e aí você vai seguir o líquor se não tiver melhor ou piorar bom você vai seguir com o líquor e enfim quando você tem líquor melhor e com as três culturas negativas DVP isso aqui é para o paciente que está relativamente bem que a válvula aparentemente está funcionando criando clinicamente bem aí você começa o antibiótico mas aí eu também prefiro exteriorizar o sistema geralmente aqui abaixo da clavícula também fazer a rotina aí sim se não melhorar ou continuar piorando aí você considera retirar todo o sistema ou retira todo o sistema pode até considerar se for muito prolongada a questão do antibiótico intratecal que a gente pode discutir e o líquor melhore com as três culturas negativas aí você pode programar a sua DVP pós tratamento da infecção existem uma série de trabalhos isso aqui pesquisei quando eu estava inclusive fazendo alguns estudos de hidrocefalia experimental tentando melhorar o diagnóstico ou fazer um diagnóstico mais precoce porque para você ter uma pleocitose uma celularidade alta com uma proteína alta e queda da glicose você já tem que ter tido uma reação inflamatória grande e a infecção já está estabelecida já se manifestou então existem alguns estudos que procuraram uma série de marcadores inflamatórios para tentar fazer um diagnóstico um pouco mais precoce a via da procostonina que está envolvida em vários tipos de infecção as interleucinas inclusive eu estudei isso aqui no meu doutorado algumas interleucinas inflamatórias que também estão aumentadas na hidrocefalia mas no final até o momento pelo menos até onde eu sei nenhuma teve um resultado muito promissor mesmo então o tratamento é o básico que eu falei e algumas perspectivas para a gente tentar melhorar já passando para a parte final da apresentação claro que por melhor que sejam os nossos métodos como eu disse apesar de a gente seguir todos esses protocolos a gente vai ter as infecções volto a dizer e existem tentativas de tentar diminuir ainda mais essas infecções uma delas é a instilação de antibiótico tópico que o pessoal da coluna inclusive tem alguns trabalhos utilizando em artrodese eu me lembrava desse trabalho aqui mais antigo que usava bacitracina que aquela época já mostrou uma certa melhora esse aqui é mais recente inclusive 2019 estilo pó de vancomicina claro esse aqui é um trabalho muito menor ele teve uma taxa muito baixa de infecção então a conclusão foi que o potencial existe mas ainda precisa ser realmente comprovado com estudos maiores e aqui a gente tem que levar em consideração que isso também não é amplamente disponível isso vai ter que passar por toda uma aprovação dos mecanismos do hospital e até onde eu sei não é muito barato também então eu acho que não é uma coisa que a gente possa utilizar prontamente no futuro mais próximo e outra coisa que eu queria discutir é a questão dos catéteres impregnados com antibióticos aqui a gente também não tem muito mas eu acho que é algo que vocês precisam conhecer e que apesar de ser caro para a gente não chega muito fácil mas talvez no futuro a gente vai acabar utilizando porque os dados estão apontando para isso um dos primeiros estudos nessa época eu estava também lá na Anglaterra fazendo uma especialização foi esse daqui um estudo em adultos na verdade publicado em em adultos não perdão em crianças publicado na Childs publicado em 2011 em que eles avaliaram 33 mil chants de vários centros no Reino Unido e tiveram só 30 infecções com a utilização desse comparando os chants habituais com os chants impregnados isso teve um valor estatístico então isso já foi um resultado mas esse estudo ainda tinha alguns viés eu mesmo estudei lá no nosso serviço DVS o nosso achado da época foi que não mudava a taxa de infecção a quantidade de DVS que infectavam era o mesmo a única coisa que aumentava a questão da infecção as DVS ficavam naturalmente infectadas em vez de ser no dia 9 elas iam para o dia 14 você atrasava a infecção da DVS em 5 dias mas de qualquer maneira já era alguma chance os norte-americanos em 2014 publicaram uma meta-análise grande com uma edição especial que saiu no Journal of Neurosurgery of Pediatrics em que eles já recomendavam apesar de que os estudos daquela época só davam nível de evidência classe 3 ainda não eram estudos randomizados e tudo mais mas já recomendavam para quem não conhece o cateter que é geralmente utilizado nos estudos e até onde eu sei o que é utilizado na literatura é esse aqui o Baktsil que é o cateter alaranjado é da Kodman ele é tem gentamicina esse aqui avaliou esse cateter com os os cateteres em prata a gente também não usa aqui mas também mostrou que tanto o cateter impregnado com antibiótico quanto impregnado por prata tem uma chance melhor e aí nós chegamos num estudo que a gente chegou a comentar na primeira apresentação do Ricardo que eu recomendo a leitura para todos é um estudo muito bem desenhado é um estudo chamado Basics Basics Trial é o acrônimo do estudo foi um estudo também no Reino Unido multicêntrico claro ele não é duplo cego porque quando você coloca a válvula você vê que a válvula é alaranjada é diferente da normal então ele é single blind mas foi randomizado inclusive fez uma avaliação econômica e os números são bastante categóricos eu diria foi publicado inclusive numa revista de alto impacto na Lancet o ano passado em outubro do ano passado em outubro ou setembro eu só queria lembrar duas coisas a primeira é ele foi utilizado em só as primeiras válvulas então a história de revisão pacientes com múltiplas revisões não entrou aqui então isso já tem já traz alguma diferença mas vocês veem a segunda que o resultado é bastante dramático o número de válvulas é bastante grande no final foram quase mais de 1500 pacientes envolvidos e você tem uma redução de praticamente um terço das infecções com antibiótico e você vê que realmente se você comparar eles usaram também a Silverline que é um antibiótico impregnado com prata e aí você vê que em relação tanto ao standard quanto ao impregnado com prata a chance de infecção é muito menor nos catéteres impregnados com antibióticos e as conclusões do estudo são essas que os impregnados significativamente reduzem o risco de infecção não acharam diferença nesses impregnados com prata isso aqui eu achei bastante interessante embora não seja tão científico seja mais econômico mas utilizar esses antibióticos proporciona uma economia de quase 136 mil libras por evitar a infecção ou seja não só você tem um benefício clínico mas também um benefício econômico e para terminar falei bastante mas a gente pode ter mais discussão claro que sempre que possível a mensagem final que vocês já devem estar cansados de ouvir quem não ouviu vai ouvir muitas vezes ainda de todos nós é que se possível evitar a válvula em si porque como eu disse alguns problemas não são evitáveis e a melhor maneira é de utilizar a endoscopia já em 96 o Sainte-Rose e Schumann na época em Paris já recomendavam ou recomendavam não mas já diziam que muitas vezes a nossa vontade de deixar um paciente livre de chante pode ser uma indução para a gente um estímulo para a gente tentar a endoscopia mas volto a dizer infelizmente a gente não tem como usar a endoscopia em todos os pacientes e esses pacientes que a gente está falando aqui pacientes pós-infecção de chante não são candidatos muito bons vocês lembram dos fatores já estudados de sucesso na endoscopia então pacientes com entiologia pós-infecciosa e pacientes com válvula prévia que é o nosso caso aqui vocês veem que a chance é muito menor de uma endoscopia funcionar então por mais que a gente possa tentar eu acho que se for uma causa boa especialmente se a etiologia da primeira válvula for a gente ainda pega muitos pacientes por exemplo com estenose de aqueduto que por vários motivos tiveram uma válvula colocada em outro serviço aí eu acho que realmente a gente está mais do que respaldado para tentar fazer endoscopia mas aqueles pacientes que já tenham uma etiologia não muito boa por exemplo muitos pacientes que a gente pega são pacientes complicados de mielo mesmo que a gente tente e a gente tenta fazer endoscopia vocês sabem disso a gente tem que ter essa ciência de que as taxas não vão ser muito boas você tem que inclusive explicar isso para a família que não é uma boa tentativa eu acho que vale mas como se diz não é a salvação da lavoura então como eu falei para vocês eu quis passar alguns conceitos algumas linhas gerais da prevalência do diagnóstico apesar de tudo isso que eu falei das linhas gerais o manejo vai ser de acordo com cada paciente e a importância dos fatores de risco como maneira de como sempre a melhor maneira de tratar a infecção é prevenindo e não tendo obrigado e estou à disposição para a discussão gente